Prefeito, o Largo de Convivência, aqui essa obra tão esperada também no centro da cidade. O senhor está iniciando também essa obra a partir de agora de agosto? Sem dúvida, Valores. Estamos preparando ali todo o outro lado para que a gente possa acomodar os carroceiros, os feirantes que vendem feijão, milho e outros produtos aqui no dia de sábado, para que a gente possa acomodar também os veículos que vêm de outras cidades e até mesmo aqui de Santana, que estacionam aqui nesse local. Estamos preparando lá o outro lado para levarmos os carroceiros, os veículos. Eu conversei com o pessoal que vende feijão, vende milho e vende outros produtos aqui no dia de sábado. Aí eles fizeram a opção para vir aqui para a rua Joaquim Ferreira, aqui no início e depois da estação 11. Então eles querendo ficar ali não tem dificuldade, a gente vai deixar porque é por um período. Depois se retorna para a praça de eventos quando a gente terminar a obra. Mas eles fizeram a opção por ficar lá. Para o outro lado vai os carroceiros, vai os veículos e a gente vai acomodar essas pessoas. Mas se Deus quiser ainda nesse mês, acredito que já na semana que vem a gente vai isolar essa área toda. Não vai ter acesso, só o pessoal que vai trabalhar na construção da obra. Dá para ter uma ideia assim para o santanense? O que é que vai funcionar aqui depois de pronta a obra? Olha, aqui nós pretendemos trazer a festa da juventude, a festa da padroeira, os parques da festa da padroeira. E aqui vai ser um centro de convivência, vai ser um local adequado para que as pessoas possam vir para cá. Eu vou ver a possibilidade do município para adquirir um parque infantil, para a gente deixar aqui, armar aqui final de semana para que as mães, os irmãos, os pais tragam as crianças para cá. Deixar aqui também um ponto de entretenimento para as crianças. Eu estive em reunião na superintendência da Caixa Econômica, conversei com o superintendente, com os arquitetos, com os técnicos da Caixa Econômica. Levei a minha equipe, a doutora Valesca, que é engenheira, a doutora Carol, que é arquiteto, o doutor Flávio, que é arquiteto, o pessoal do setor de convênios, o Zé Cícero, o Watson, a Cristina, são as pessoas que nos auxilia no setor de convênios. E a gente conversou, fez um longo debate, tanto quanto a essa obra, como outras obras que já tinham previstas e a Caixa disponibiliza recursos. Então a gente está trabalhando no sentido de alinhar tudo isso para que tudo seja dado andamento e não deixemos aí o recurso parado, onde a população precisa que essas obras sejam efetivadas, realizadas, para proporcionar uma boa condição de bem-estar do santanense. Nós sabemos que tem um meio ali, o Riacho Camuxinga corta os dois lados, até prejudicando que possa ter uma grande obra. O senhor vai lutar para ter recurso para canalizar o Riacho Camuxinga? Não tenha dúvida, já vim aqui com os arquitetos, a doutora Carol e o doutor Flávio, já vim aqui com a doutora Valesca também e pedi a eles que eles fizessem o grande projeto que é para a gente canalizar, a gente buscar a condição. O município não tem condição financeira de fazer uma obra desse porta, é uma obra muito cara, mas a gente, como o recurso que a gente tem só contempla o lado de cá, então a gente vai trabalhar para arrumar o recurso para a gente poder canalizar o Riacho Camuxinga e fazer também todo o outro lado. Pretendo, Valor, trazer aqueles barraqueiros que estão ali na rua, no meio da rua, acima do mercado da carne e querem juntar aquelas barracas. Com essas que aqui já tem, a gente faz um padrão de comércio para atender também bem a comunidade. As barracas com um padrão bom, com higienização, com tudo, para que as pessoas sejam bem servidas e tenham também o local de ficar sendo atendido nas barracas, tomando seu refrigerante, seu lanche, sua cerveja na hora que precisar. Então a gente vai, no projeto, contemplar esses que aqui já estão e aqueles que estão instalados ali no meio da rua, que por sinal é uma coisa muito mal colocada no meio da rua, no centro da nossa cidade. Então vamos padronizar aqui nessa área e vamos proporcionar essa condição dos comerciantes também ficarem bem instalados. Prefeito, aqui nesse terreno se perdeu quase 40 metros de comprimento por 15 ou 20 de largura com a subestação de tratamento aqui do esgoto. Prejudicou esse espaço? Muito, prejudicou porque, digamos, se tiver 40 por 20, dá 800 metros de quadrado. 800 metros de quadrado é uma área importante e que não poderia ter sido prejudicado, mas infelizmente cada gestor tem a sua visão. A gestora anterior achou por bem ceder esse espaço, tudo bem, mas a gente vai ver aí se ainda tem possibilidade da gente diminuir esse espaço que está ali murado para ver se proporciona mais espaço aqui para a praça. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.